E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje vamos fazer mais um tutorial do f15e striker vamos fazer mais um tutorial do f o título deve ser alguma coisa como é alvo em movimento ou arma na laser eu nem lembrei qual o título que eu coloquei mas com certeza vocês estão aqui para ver esse tutorial então deixa eu parar de conversar fiado aqui vamos carregar a missão aqui é vamos voar hoje no mapa do Sinai pessoal é aquele mapa bonitão lá né não é tão bonito igual mapa de nevada não mas dá para o gasto mapa do Sinai alvo em movimento é GBU 54B let's fly mais vamos voar Beleza Beleza já estamos aqui dentro da missão deixa eu pular lá para dentro Oi beleza estamos na base de com a base aqui mesmo é acho que é rabate rabate a mão a mão airbase é é vamos lançar a bomba com alvo em movimento nesse alvo aqui ó e recebemos uma dica que ele tá descendo a estrada ali já colocamos um plano de voo aqui vamos decolar rapidinho aqui pessoal pera aí deixa eu decolar rapidinho aqui posso ir irmão opa bora lá deixa eu correr aqui para o vídeo ficar bem curtinho pessoal e apesar de ser uma coisa simples é um lançamento de armamento sabe como é que é né pode brincar não a mão é bem nossa amanhã aqui tá bonita eu não sei para vocês é infelizmente o tubo não mostra tudo que a gente grava aqui né fazer o que né podia que o tubo mostrar que eu tomou que é que essas vão ficar vidrado é que vocês vão ficar vidrado obrigado eu soube rapidinho e a princípio eu vou vou pousar nessa mesma nessa mesma pista você não falha a memória é mesmo é mesmo deixa eu só adiantar ligar um negócio aqui atrás já que eu não posso ficar aqui atrás igual lá no apache né e lá no apache nós já tem um copiloto aqui tá nem só eu peço na data de hoje nem se sabe se o pessoal da razibão vai terminar esse módulo aqui e é laser ligado e já temos autorização já vou deixar no modo de navegação aqui para facilitar mesmo para lá let's fly e vamos voar o pé na taba quando diz o outro e ao som do motor e aí eu tô com fone vocês não estão aí compre cor é só aumentar o som que você vai escutar a mesma coisa que eu tô escutando atha e aí o que é de pouso flat e aí o que é de uma linha aqui a beleza tá bom agora Vou deixar você assim Já vou ligar a armamenta aqui Pra ganhar tempo Vamos tirar, que eu não preciso de toda essa potência aqui não Olha o som da máquina Ó É Pelo menos isso aqui nós tem Deixa eu subir aqui pessoal Porque a ideia é subir pra no menos 20 mil pés Tô achando que vou ter que queimar um combustível aqui Beleza, beleza, beleza Só ligar minha Minha viseira de sal aqui Sem viseira Com viseira Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir Vamos gastar dinheiro do contribuente 12 mil Nossa, essa máquina sobe rápido demais Essa é a sua F15A Striker Vamos, estamos fazendo o tutorial de lançamento de alvo em movimento pessoal Vamos usar Vamos usar GBU 54B Essas crianças aí 18 mil Beleza Ah, eu tava vendo no manual lá Esse dia eu fiz um comentário quanto a distância do laser Parece que você não pode ficar acima de 25 mil pés não, viu Eu ainda vou fazer uns videozinhos ali só pra testar Só teste interno 25 mil pés é muita coisa É o laser desse caboclo aqui Não dá conta não Mas que é um dinossauro, né pessoal Vocês vão ver a hora que chegar o F4 Esse aqui pra você interpretar Interpretar o radar, a terra dele Nossa senhora Tem que fazer curso de mão de nave Deus me livre Deu umas manchas lá que o cara Se não tiver em cima do alvo Ele não sabe o que que é, viu Quando chegar o F4 Então Deus me livre, viu Deixa eu pegar um atalho aqui Passar pro waypoint 3 Não, eu falei 3 Beleza Vou ficar a 22 mil pés aqui Tá bom demais Deixa eu só ligar o piloto automático aqui, pessoal Dá trabalho pra esse cara aqui Deixa eu ficar só administrando aqui Olha lá, waypoint Pera aí Waypoint 4 Aonde está Vou jogar O sensor Isso aqui é uma estrada Dá pra vocês verem Aonde o waypoint 4 está É uma estrada Então dali em diante Nós vamos começar a rastrear Deixa eu ver Deixa eu ver Olha ele aqui Todo feliz da vida Esse é o alvo Deixa eu ver O que que eu preciso adiantar aqui Armamento Deixa eu adiantar no armamento Aqui não é nada não Não, mas M Armamento Ag G GBU É 54B Você desconsidera isso aqui Vem no menu Menu M3 SMRT As crianças Como eu vou lançar Só uma Tanto faz Tanto fez Ele já está Ele já está indo Por aí Ponte 4 Vou passar Para o modo Ag E vou diminuir A potência Eu vou ter que procurar O alvo Né Pode Deixa eu colocar Deixa eu colocar Ele em soi Aqui É O CDS Tem de estar Habilitado Expande Habilitado Laser Ligado Alas Alas Significa que está ligado Pessoal É Onde está ATR Você vai colocar PT 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 Né PT de partido Trabaeça Não Vem pessoal Aqui todo mundo Trabalha todo dia PT RT Vamos colocar Essa tela Em soi Já está Vou dar um zoom Vamos ver Se eu acho O caboclo Aqui Aqui você pode Regular As texturas De luzes Ah é Espera aí Espera aí Esqueci de falar É Cadê Cadê O comando O principal Que você vai usar É esse aqui É o Axel Depress 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 Desde que o PT RK O PT RK Esteja selecionado Eu já estou vendo Um ponte em linha Deve ser ele Deve ser ele Não Vai ser ele A única coisa Que está ali E agora E aqui é complicado Vem pessoal É complicado E ainda estou longe Ainda Olha lá Você está vendo Só o que ali Nada Se fosse o A10 Dava até Para ver A cor Da placa Do cara Pegou não Pegou não Pegou não Pegou não Pegou não Está longe ainda Aqui Selecionado E é complicado Tem hora Que ele só Trava Quando está Em cima Dele Pegou não Pegou não Pegou não Pegou não É Se bem pessoal Daí para pior Viu Pegou 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 Já transfere Rapidinho Que aqui É Transferindo Beleza Aqui Já pode lançar Desligando O piloto Automático Bomba Descendo Ele até Trava Mas Bem Sim Se você Não tiver Paciência E Tiver bem Devagarzinho Passa por ele Impacto Em 40 Olha lá Travado Agora Dá para ver Até o cano Do canhão Lá Mas lá Você está Em cima Né Mané O bom Que o laser Não Não Destrava Agora O resto Aqui é Manter A A janela De visualização Pega 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 Pegou Desligando o laser Alguém tem alguma dúvida? Morreu Morreu Tô Lamento Pronto Pessoal Acabou a festa Oh meu Deus do céu Quanto que foi de gravação Aqui 15 minutos Oh judiação Tá bom pra hoje né pessoal Tá bom demais Vixe Eu tava olhando lá no fórum lá O pessoal tava quebrado com a cabeça Falei E eu Faço isso não Desliga Voltar pra base agora É isso aí pessoal Descer a sua F15 é a striker Fazendo tutorial de armamento guiado a laser Com alvo e movimento Uma bombinha só Só pra gente Praticar Voltando pra base Agora eu só vou pausar pessoal Obrigado Obrigado number 33 1 R 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 É, agora é voltar para casa, tomar um lanchinho e aguardar o próximo chamado. E agora é voltar para casa, tomar um lanchinho e aguardar o próximo chamado. Eu fiz esse vídeo de Alve Movimento, rapaz, foi uma briga, o trem não travava nem com reza brava, falei Jesus do céu. Ah é, eu estava comentando, todo mundo está sabendo que na data de hoje, mês de abril, o pessoal da Razeban está brigando lá com a Dynamic, Ah, vocês não pagam, eu não sei o que é, for sei que o problema é dinheiro. Qual é o problema eu não sei, for sei que a coisa está feia lá, se brincar nem vai terminar esse módulo aqui. Se bem que eu estou fazendo um terror danado, não deve ser estudo não, pessoal. A base está à minha direita, né? Ah, ela aqui, ó. Bem aqui no mouse, estou perdidão aqui. E aí, ó. Runway 25 É mesmo? Deixa eu dar uma paradinha aqui, senão eu passo da pista ali, ainda estou carregado e pesado, viu? Agora que eu lembrei, viu? Se eu for com tudo, eu só vou parar no final da pista. Esse cabocinho aqui é difícil de parar, viu? Ele gosta, ele gosta. É, esse freio lá no F-15 é mais... Mais prático. Eles deixaram ele aqui só no tabu, você só sabe que ele está aberto ou é na mão ou no ouvido. Posso autorizar, né? Vamos ver lá, posso pausar, né? Acho que é 20, 22, eu acho. E aí, ó. Amém. É o problema dessa base aqui que tem um milhão de lugar pra você parar, esse é o problema. É mesmo? Agora que você acordou, Joãozinho? Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui, pessoal. Vou parar ali mesmo. TCS World, F-15A Strike, é vídeo de lançamento de armamento, armamento a laser, GBU, 54B, alvo e movimento. Só tô voltando pra base, pessoal. O bom é que esse vídeo é editado, eu corto tudo que puder. Deixa eu fazer um gato aqui. Crianças, não faça isso em casa, viu? Não faça isso em casa, deixa eu cortar aqui, peraí, deixa eu ganhar tempo aqui. O pessoal lá da torre ainda tá arrancando os cabelos, que é aquele maluco que tá fazendo ali, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um gato aqui. Faz isso em casa não, pessoal, não pode não. Deixa eu parar por aqui. Opa, op, op. Parar na sobra. Deixa eu ver se tem espaço. Dá pra passar um caminhão ali, dá pra passar o caminhão ali. Para, criatura. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Descesso hoje. F-15A Strike, é fazendo o lançamento. Peraí, tomar um ar aqui. Peraí, cadê você? Tomar um ar. Ah é, deixa eu falar um negócio aqui. Peraí, tá vendo o piloto tremendo aqui? Eu até comentei isso lá no fórum do DCS. É, uma das versões do Steam aqui, que é essa que eu tô... Eu acho que essa aqui é a MT. A MT treme. A outra versão normal do Steam não treme, filho. Não sei por que é isso. Quer ver? Olha lá. Aí eu postei lá e o pessoal, um assinante do fórum disse. Ó, o meu da Steam também treme. Só que ele não falou qual versão que treme. Se é o MT, se é o normal. Coisa do DCS, pessoal. E o DCS normal comprado lá na Dynamic também treme, viu? Qualquer uma das versões. Valeu, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Pode dar um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike, mas por favor, compartilha o vídeo. Esses vídeos do DCS, se vocês não compartilhar, não chega pra todo mundo não. Valeu, fui!